E em tempos de tecnologia, um concurso internacional de redação de cartas pretende desenvolver a habilidade da escrita de jovens e crianças. Participam 191 países. No Brasil, a responsabilidade é dos Correios. Cara amiga Daniela, estou te enviando essa carta para falar sobre mim. Eu ainda continuo na floresta, mas aqui tem pessoas querendo me cortar para construir moradia. Ana Maria tem 11 anos. Esse texto, em que ela se coloca no papel de uma cerejeira, foi escrito no ano passado. Ana foi a vencedora no Distrito Federal do concurso de cartas da União Postal Universal, que é apoiado aqui no Brasil pelos Correios. O tema em 2011 era meio ambiente. Eu escrevi ela falando sobre a destruição e a matança, porque os homens cortam muitas árvores e destroem muito o meio ambiente. Eu quis passar essa mensagem. E no decorrer da carta, eu me coloco como uma cerejeira que vai ser derrubada, que eles vão derrubar a floresta toda para construir uma cidade. Como prêmio, a estudante ganhou um notebook para auxiliar nas pesquisas escolares. Ana Maria, na véspera do concurso, ela chegou em casa muito entusiasmada, falando, mãe, vai ter um concurso de redação na escola, o que você acha? Eu incentivei, eu falei, faz, que você pode conseguir. Neste ano, o tema do concurso são os Jogos Olímpicos. A carta deve ser direcionada a atletas ou personalidades esportivas. Cada escola pode apresentar até duas redações, premiadas na fase escolar. Alunos até 15 anos de idade da rede de ensino particular ou pública. As redações têm que ter no máximo 800 palavras, escritas de próprio punho pelo aluno, em caneta esferográfica na cor da tinta preta ou azul. Em quatro anos, de 2006 a 2010, houve uma queda de mais de 25% no envio de correspondências, segundo os correios. Uma das intenções do concurso é incentivar o hábito de escrever cartas. Com a advento da tecnologia, diminuiu um pouco o nosso volume de cartas. O formulário de inscrição está disponível no site dos Correios. No ano passado, mais de 4.500 escolas participaram do concurso. A carta vencedora vai representar o Brasil na Suíça. O concurso é realizado desde 1972. E o Brasil já venceu em três edições. Escrever a carta é que você pode se expressar melhor com as suas ideias, não é? É isso que eu acho. As inscrições vão até 16 de março. Todos os detalhes sobre o concurso internacional de redação de cartas estão no site do Brasil.